Olá pessoal, tudo bem? Meninas e meninos, eu sou a Cris do estúdio Bridget e o vídeo de hoje é para mostrar como é que eu fiz a decupagem nessa garrafa de vidro que daqui a pouco vai estar na minha geladeira, dentro da minha geladeira, com água ou com suco. Você viu meu outro vídeo sobre decupagem onde eu ensinei a fazer decupagem em gesso? Então, essa decupagem aqui é muito parecida, só que eu fiz usando pedaços de tecido, porque como isso aqui é um material que eu vou lavar, vou botar na minha geladeira e quando for o caso eu vou lavar. Então, eu resolvi fazer tecido e não guardanapo como eu sempre costumo fazer. Mas se você tem uma outra coisa de vidro, você pode, por exemplo, um pote, alguma coisa decorativa que você não vai ficar toda hora lavando, você pode usar o guardanapo em vez de usar o tecido, tá? Eu usei tecido porque eu tenho muitos tecidos aqui no estúdio, então resolvi dar uma chance também para o tecido, tá bom? Primeira coisa, você vai precisar de álcool. A descrição do material, os materiais estão lá embaixo do vídeo, tá? É só você clicar em mostrar mais que aparece. Então, eu vou usar álcool, pode ser qualquer álcool, eu vou usar esse gel, mas pode ser qualquer álcool que você tiver aí na sua casa. Vou usar uma garrafa igual aquela, ó, tá? Essa aqui é uma garrafa de suco, na verdade é de suco valduga, que eu adoro aquele suco. Vou destampar, ainda tá até meio embaçada por dentro, porque eu acabei de lavar a garrafa. Então, eu vou botar um pouquinho de álcool, isso aqui é um pano, aquele pano de cozinha, não é papel de cozinha, é pano. Aquele que a gente consegue lavar umas duas ou três vezes e aproveitar. E eu vou passar álcool em toda a superfície do vidro, pra tirar qualquer impureza. Pronto. Álcool seca rápido. Depois eu vou pegar um tecido qualquer, nesse caso é tecido, mas você pode usar um guardanapo. No caso eu vou pegar esse tecido aqui, ó, tá? Eu acho esse tecido muito engraçadinho, muito bonito. E eu vou recortar as flores que me interessarem. Eu já fiz esse trabalhinho aqui, ó. Tá? Eu cortei florzinha por florzinha, tá bom? E eu vou colar todas elas na minha garrafa. Eu acho que vai ficar bem, bem bonito, né? Pra fazer essa colagem, eu vou usar a mesma cola que eu utilizei lá no meu outro vídeo de como fazer decupagem em gesso. Eu vou usar essa cola daqui, é multicolagem da Acrylex. Sinceramente, eu não gostei muito dessa cola, tá? Porque eu tô acostumada com cola, é gel. O meu outro, minha outra cola de decupagem, ela era gel. Eu gostava muito daquela cola. Mas acabou, não achei mais. E cola importada também é difícil, às vezes, de achar, né? Aliás, se você não conseguir achar uma cola pra decupagem aí na sua cidade, ou se a sua cola tiver acabada e você agora não pode sair pra comprar, vai lá na minha playlist, que eu tenho um outro vídeo. Ou clica aqui, sei lá, em algum lugar aqui tá aparecendo. É... Como fazer cola pra decupagem, tá bom? E lá eu dou uma dica de como fazer. Aliás, eu vou acabar fazendo cola pra decupagem pra mim, de vez em quando eu faço. Porque realmente eu não fiquei muito fã dessa cola aqui, não. Mas eu vou usar ela. Vamos lá. Vou pegar um pincel, só vou usar dois pincéis, tá? Nesse trabalho todo. Então, é um trabalho bem fácil. Você pode fazer isso até com criança, agora nas férias, ou em qualquer outro momento de lazer, tá? Então, já passei o álcool. Vou começar pelo fundo, tá? Aqui eu fiz duas flores, cortei assim, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui embaixo. Foi pra isso que eu cortei as flores, tá? E vou colocar em cima dessa marca. O vidro tem uma marca aqui, ó. Eu não quero que isso apareça. Então, primeiro eu vou dar assim uma... Uma pincelada só pra grudar. Pra inicialmente fazer aquele... Grudar um pouquinho. E depois eu vou botar por cima, ajeitar, tá bom? E agora eu vou dar uma seguradinha aqui e vou com a minha cola, passar a cola por cima, até ficar tudo bem umedecido, tá? Nesse primeiro momento, eu só vou colocar a cola no meio da figura, porque eu quero colar. Primeiro eu quero fazer a colagem, tá? E depois eu vou partir pras pontinhas da figura, tá bom? Pode botar bastante cola, tá? Se ela ficar assim, branquinha, ó. Tá dando pra ver no vídeo? Se ela ficar branquinha, não tem problema, porque ela vai secar e vai ficar transparente. Quando chegar nas pontinhas, eu não... Nossa, minha pulseira tá esbarrada. Eu não quero que a cola passe muito além da minha... Do meu desenho aqui, da minha figura, porque senão, quando secar, ela vai ficar marcada, tá? Ela fica transparente, mas fica marcada. Então, eu vou começar aqui, ó, eu vou fazer com muito cuidado e aqui eu vou tentar fazer um pouquinho assim, ó, de fora... Ou passando assim, bem de fininho, bem pertinho. Se ficar muito borradinho de cola, eu vou limpar. Pode limpar com paninho também. Ou eu vou... Ou eu vou não. E também vou, ó, passar assim, ó, de fora pra dentro, tá vendo? Porque eu não quero borrar demais isso aqui com cola. As extremidades eu não quero fazer isso. Eu quero que fique bem suave, que é pra quando... Ó, tá vendo? Botei muita cola aqui, ó. Ó, né? E eu não quero fazer isso nas extremidades. Eu quero que fique uma coisa bem fininha, bem bonita, tá? Isso tudo depois vai ser envernizado e o verniz, ele ajuda também a fixar mais tudo isso. Toda essa parte aqui de... De extremidades da... Da figura, tá? Você também pode pegar um cotonete daqui a pouco e... limpar esses pedacinhos aqui que saíram demais da... Do contorno. E eu vou fazendo assim, ó, na figura toda, tá? É um trabalho bem legal de fazer. Criança gosta de fazer esse trabalho. Por isso é que eu falei pra fazer nas férias. Porque fica legal fazer nas férias. E você pode fazer isso com um pote de azeitona, é... Qualquer tipo de vidro que você tenha. Um copo. Já pensou fazer... Pega copo de... De requeijão, sei lá. Ainda tem um copo de requeijão de vidro? Sabe que eu não sei? Acho que não tem mais, né? Tá? E aí você vai fazendo assim. E pronto. Esse aqui já tá coladinho. Vai secar. Ó. Aí você vai montando, tá bom? Esse aqui eu botei dois. Vou colocar esse aqui que só tem um. Ó. Você vai montando. É sempre assim. Você pega, bota um pouquinho aqui. Só pra grudar. E vai. Ó. E vai fazendo... Até... Nossa, a música tá... A festa tá grande ali fora, né? E aí você vai fazendo assim. Até... Fica tudo bem coladinho. Pode botar bastante cola. Não tenha medo de botar cola. Mas sempre tentando não exagerar nessas pontinhas. Tá? E aí você vai fazendo. Vai preenchendo todo o seu vidro com isso aqui. Os copos ficam bem bonitos, tá? Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar. Mas você pode fazer uma composição de garrafa e copo. Fica legal. Tá? Você pode vender, de repente, né? Você pode dar de presente. Eu não tô vendendo isso aqui lá no estúdio, né? Porque é aquela história. Eu faço encadernação. Então não dá tempo de fazer tudo, tudo, tudo que eu gostaria, né? Eu tô dando essa dica aqui. Porque tem gente que tem criança em casa. Às vezes quer fazer um trabalho manual. E ocupar o tempo da criança, né? Pra não ficar... Ocupar com uma coisa útil, né? Então, isso aqui é uma ótima atividade. Uma atividade que também ajuda a criança a ficar mais focada, né? Prestar atenção. É bem legal. Tá? Então você vai pincelando assim, ó. De fora pra dentro. Tá vendo? Olha só. Tá? E continua. Vai indo. Tá? É assim, ó. Sujinho. Aí você vai, prende a figura, ajeita como você quer. E coloca a cola. Tá bom? Essa cola aqui, ela é solúvel em água. Então não precisa de... Ih, lá vem o cachorro. Gente, agora meus vídeos estão ficando... Ficando cheios de cachorro. Tem um cachorro por aqui. Cachorro na rua. Cachorro tudo até lugar. E eu também tenho um cachorro. Aliás, eu tenho um cachorro e cinco gatos. Tem fotos dos meus gatos lá na página do Estúdio Bridget no Facebook. Você já curte o Estúdio Bridget no Facebook? Ah, vai lá. Dá uma clicada em curtir. Curtir a página. Já se inscreveu aqui no canal do YouTube? Não se inscreveu? Ah, que isso. Vai ali embaixo, aqui embaixo. Clica lá, inscrever-se. Tá bom? Assim você fica por dentro de todas as coisinhas que forem lançadas aqui no estúdio. Tá bom? E assim vai, olha. Tá? Eu vou preencher a minha garrafinha toda. E ela vai ficar bem bonita. Tá bom? Então agora eu vou mostrar a outra garrafa. Isso aqui é solúvel em água, como eu tinha falado, né? É cola. Simplesmente cola. E agora eu vou pegar essa garrafa aqui, que eu mostrei no começo, que já tá pronta. Ela só não está envernizada. E vou usar esse tipo de verniz aqui. É um verniz vitral. Só que esse meu vidro, ele é mais antigo, sabe? Às vezes eu pego e jogo. Eu compro verniz vitral e coloco aqui dentro. Então ele é bem antigo. Inclusive ele não vai abrir. E eu vou ter que parar o vídeo um pouquinho e abrir esse vídeo, esse livro, esse vidro. Ai, ninguém merece. Já volto. Olá, voltei e abri o meu vidro com esse super, hiper, mega, mega abridor que uma vez achei no mercado. Ele é bom porque ele abre vários tipos de vidro. Legal, né? Bom, então eu abri esse verniz. Ele é um verniz vitral incolor, tá? Se ele tiver grosso, porque o meu já tá velhinho, eu quase não uso esse verniz. Você pode colocar um pouquinho de água a raiz aqui dentro, mexer e ele fica mais líquido, né? Não tão grosso e mais fácil de passar na garrafa. Esse verniz, ele tem um cheiro muito forte, muito forte. Então, se você tiver alergia, eu aconselho a não usar esse verniz. Eu acho que ele fica mais bonito, porque ele dá um efeito vitrificado no vidro. Mas se você tem alergia, não use, porque ele é bem forte, tá? Aí você pode mudar para o verniz geral, tá bom? Verniz geral, que tem um cheiro mais, bem mais suave. Ok? Aí, como a minha garrafa tá limpa, eu vou passar nessa daqui, ó, porque até já secou. Tá? Já dei dois de mãos, já passou mais de uma hora, tá? Então, eu vou começar aqui só para você ver como é. Eu vou molhar direto aqui, não vou colocar em nenhum recipiente. Eu não vou molhar direto. O pincel não vai entrar. É que esse pincel aqui era para o outro verniz. Para esse outro aqui, vou botar esse aqui, ó, tá? E aí eu começo a, de cima para baixo, ou de baixo para cima, mas de uma vez só, ó. Tá bom? Sem interromper. E vou fazer isso na garrafa inteira. Isso aqui vai proteger a sua garrafa. Você vai poder lavar a sua garrafa. É claro que você não vai passar uma palha de aço na garrafa, né? Porque a garrafa vai ter... Não vai ter gordura. Vai ter um material mais suave, né? Você vai botar água, suco. Então, não vai ser necessário você usar a palha de aço na sua garrafa. Por isso, o verniz, ele protege. Mas você também tem que... Tem que lembrar que não é para esfregar, esfregar, esfregar. Tá bom? Por dentro, você lava normalmente com uma escova daquelas de... Tipo de lavar, mamadeira de criança, né? Tá? E aí você vai fazendo, tá bom? Ele fica bonito, ó. Ele dá um outro brilho. É que aqui não está dando para ver pelo vídeo. Mas fica excelente. Fica um trabalho bem legal. Tá bom? Então, você vai fazendo isso em toda a sua garrafa. E é um trabalho que pode ser feito também pela criançada, né? Por pessoas que gostam de artesanato e que não querem gastar muito. Você pode aproveitar qualquer tipo de vidro para fazer esse trabalho. O material não é caro. E... E você pode vender. Você pode enfeitar. Você pode dar de presente, né? Tá bom? Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha aqui embaixo, né? É só clicar na mãozinha. Porque quando você dá o joinha, você ajuda o vídeo a ser visto por mais pessoas. Então, não esqueça de dar o seu joinha lá, se você gostou. Inscreva-se no canal do YouTube aqui do estúdio. E... Você já curte o Facebook? Vai lá. Dá uma curtida no Facebook também. Facebook do Estúdio Bridget. E fique atento aí às novidades. Qualquer dúvida... Nessa... Nesse como fazer de hoje, é só você mandar um e-mail. O endereço está aparecendo aqui embaixo. Estúdio Bridget. Arroba gmail.com E eu sempre respondo os e-mails, tá? Se você mandou um e-mail e eu não respondi, é porque a sua caixa estava lotada. O e-mail veio de volta. Tá? Então, eu sempre respondo. Pode mandar na boa, não tem problema. Tá bom? E é isso, pessoal. Eu vou ficar aqui fazendo a minha garrafa, porque uma vez começada, tem que estar acabadinha. Tá bom? Beijos, beijos. Tchau, tchau. Obrigada por assistir.